Hoje a gente está aqui em Itapira, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, para ver como é produzido o mel. Bora ver! Esse aqui é o Daniel. O Daniel é apicultor, é um cara que cria abelhas. Então a gente está num apiário, que é uma criação de abelhas. Daniel, que abelha que você cria aqui? No Brasil, de maneira geral, ele cria as abelhas africanizadas. Uma mistura da abelha africana com a abelha europeia. E aqui não é diferente disso. E é aquela que a gente está acostumado a ver, desenho animado, que tem a bunda amarela e preta. Dói a picada dela? Dói, a ferroada dói um bocadinho. Você já tomou muito? Eu levei algumas. Cara, eu sempre imaginei que perto de uma piada tivesse que ter um monte de flor para as abelhas irem lá e colher e tal. Como é que isso funciona? Você tem que ter flor perto? A gente chama isso de pasto apícola. A produção de mel está diretamente relacionada com a flora existente e com as abelhas. As abelhas vão se deslocar até uma flor, vão coletar néctar e vão trazer esse néctar para dentro da colmeia. Nesse percurso ela vai transformando o néctar, quebrando sacarose em glicose e frutose para depositar nos nossos alvéolos e formar o mel. O mel é tipo um regurgitado de abelha. É um regurgitado da abelha. Próprio, natural e que só elas conseguem produzir. O homem ainda não conseguiu sintetizá-lo e ter um produto como é o mel para a gente hoje. Então quando a gente lê no rótulo que o mel é de flor de eucalipto, significa que tem uma plantação de eucalipto perto. A flor de laranjeira é uma... Uma plantação de eucalipto, como você falou, elas vão buscar néctar nas flores de eucalipto, mas elas também podem buscar em flores silvestres do lado ou se tiver uma plantação de laranja do lado. Você não dá para treinar a abelha para escolher o que ela vai escolher. Ela acaba indo. Quando a gente coloca as abelhas, o que a gente chama de apicultura migratória, próximo a uma floresta de eucalipto, é porque aquelas florestas estão prontas para receber as abelhas, as flores estão abrindo e elas vão acabar pela facilidade buscando néctar nessas flores. Vamos lá que eu estou curioso. Agora a gente continua a conversa no meio das abelhas. Vamos lá. Praticamente um astronauta da Apolo 11 aqui. Olha, já vai fumaceando na frente ali que é para espantar esse bichinho. Na verdade ele está colocando todas elas dentro da colmeia. Ah, elas vão para dentro quando fumaceia? Vocês não imaginam o medo que eu estou da minha roupa até algum buraquinho. Cada caixa dessa tem de 80 a 100 mil abelhas. Cada colmeia dessa tem uma rainha dentro. A rainha dura praticamente de 2 a 5 anos. Enquanto cada abelhinha, cada operária dessa que a gente está vendo, tem tempo de vida de 30 dias aproximadamente. E quando morre a rainha, o que acontece com a colmeia? As próprias operárias produzem uma rainha nova. Então se a gente der sorte a gente vai ver a realeira ali dentro, que é o local onde é depositado um ovo, um espaço maior, para onde uma rainha pode ser produzida. Esse aqui é o zangão? Esse aqui é um zangão. E ele não tem veneno, ele não ferrou. A finalidade dele é procriação. Ele vai fecundar uma princesa e vai torná-la rainha. Nossa! Esse é um favo. A gente fala é operculado. Ele está fechado. Ele está fechado. As abelhas trouxeram o néctar dessa flora local. A gente tem basicamente aqui eucalipto. As abelhas trazem o néctar aqui para dentro. E com o movimento das abelhas, esse mel vai secando e vai chegando a uma umidade inferior a 20% de água. Isso aqui é a cera que tem aqui em cima e está fechado e pronto para colher. Elas fazem a tampinha em cima. Fazem uma tampinha. Mas o mais importante que é a produção de mel e um serviço que as abelhas prestam para a humanidade é a polinização. Então elas são responsáveis para levar o pólen até uma flor. E dessa flor a gente gerar frutos. Então maçã, melancia, kiwi, laranja. São frutos que teriam dificuldade de continuar na sua existência se a gente não tivesse a presença dessa maravilha que são as abelhas. Está escutando os unidos delas? Tô, parece que tem uma cachoeira dentro. O som que a gente ouve aqui é meio assustador, né? É um som gostoso. Elas estão cantando para nós. Então isso que ele está tirando são os quadros onde as abelhas depositam. Eu não sei se a gente tem um aberto, sem estar ao ver o lado. Olha, eles não estão operculados ainda. Isso quer dizer que ela não completou com mel ou que ele não secou ainda? Ainda não está 100% seco. E dessa forma ela não depositou essa camada de sela fazendo a operculação e mantendo o mel pronto já para a colheita. Essa caixa de baixo é o ninho. E essas duas caixas que a gente tem aqui em cima são as melgueiras. Tá. Ai! Cara do céu! Então aqui é o ninho. Tá, o amarelo é pólen. E o que é esse aqui que está fechado? É mel também? É a cria. A cria está aí dentro. Ah, o filhotinho de abelha está aí dentro. O filhotinho de abelha leva cerca de 25 dias para uma abelhinha dessa nascer. Aqui é uma realeira, onde é depositado a postura para ser feita uma nova rainha. A rainha que a gente tem aqui é a mãe de todas essas abelhas. Olha como as abelhas estão tentando picar o Daniel aqui. Daniel, me conta uma coisa. Se a gente estivesse sem a proteção aqui provavelmente teria morrido, né? Não, então. Depende, né? Tem algumas pessoas que são alérgicas e uma ou duas abelhas ferruando já passam mal. Acaba passando mal e pode ter um choque anafilático. As abelhas, elas não são agressivas. A preocupação delas é que a gente, de certa forma, está agredindo o local onde elas vivem. Claro, claro. Mas se a gente fizesse isso, abrisse a comé sem proteção, nós correríamos algum risco. Vou te falar que é bem mais impressionante do que eu imaginava. Olha o zangão aqui. O zangão só tumultua a comé. A finalidade é de reprodução. Você tem ideia de quantos zangões existem? Cerca de 400 zangões por comé. Cada um desses tem um quadro. E aí ele retirou uma cheia que nós enchemos ali, ó. E vai repor com outra. E ele está repondo com outra. De modo que elas possam encher agora esse com mel de novo. Com mel de novo. Eu não sabia que aproveitava a parte da cera. Acaba facilitando o trabalho das abelhas. Por onde que ela entra aqui? Ah, é ali embaixo que é a entrada. Olha só isso aqui. É uma corrente de abelhas. E para que serve o veneno da abelha? A principal finalidade é terapêutica. Ele funciona muito bem. Cientificamente comprovado. Partrite. É, hidrose. Ah, já vou falar reumatismo. Reumatismo. Além de funcionar como um botox natural. Agora nós temos que voltar para casa. Só que vamos voltar lá para a casa do mel desse jeito, né? Não dá para voltar. Elas vão atrás da gente. Até porque nós estamos levando a comida delas ali. Vamos lá ver então como tirar o mel desses falos. O que tal dirigir em um carro cheio de abelhas? Meu, vocês não fazem ideia. Tem umas 20 abelhas aqui dentro do carro. Agora o Daniel vai mostrar para a gente o que é feito depois que o mel já foi colhido. Pode tirar isso aqui? Certeza absoluta? A partir de agora, picou, já era. A gente voltou. A roupa está cheia de ferrão de abelha. Tem uma na roupa do Natan aqui. Eu vou mostrar para vocês. A nossa roupa está cheia desses ferrões de abelha. Se não fosse a proteção, estava tudo na pele da gente. Olha, isso aqui é a casa do mel. É onde a gente vai tirar o mel que estava dentro daqueles favos. Como chama isso aqui? Desoperculação? Desopercular o mel. Que é tirar essa capinha aqui de cima. É tipo de estampar o mel. E aqui você já aproveita o que sai de mel daí. O mel sai embaixo, a cera sai, você reaproveita a cera e faz cera de volta. Pesadinho, tem mais de um quilo aqui, não tem? Quanto rende mais ou menos cada caixa dessa aí, cada pedacinho? Cada quadro desse aqui deve ter aproximadamente de um quilo e meio a dois quilos de mel. O favo vai dentro dessa centrífuga aqui. É interessante também ressaltar, as abelhas dentro da colmeia, elas têm atividade no período de vida delas. Tem abelha saindo para buscar água, é uma próxima atividade. Tem abelhas que saem para buscar pólen. A produção da rainha está diretamente relacionada à quantidade de pólen que está entrando e a quantidade de mel. Ela aumenta a produção dela porque ela sabe que tem comida para poder manter aquela colmeia toda. Até que no fim da vida, essa abelha, ela sai da colmeia, pousa numa folha de árvore bem romântico. E ela morre longe para que ela não dê trabalho para aquelas abelhinhas que estão dentro da colmeia e ter que tirar o corpo dela. Nossa, que legal. Começou agora a centrífuga. A ideia é girar aqueles favos em alta velocidade aqui e o mel vai sair por baixo, olha só. Nossa, o papo saiu sequinho. Agora isso aqui vai de volta lá para a colmeia para encher de mel de novo. Como esse mel ainda tem umas perninhas de abelha, ainda tem um pouco de cera, ele vai passar aqui por uma peneira, que é uma pré-filtragem antes de embalar. Próxima etapa é agora em Campinas. Bora lá. Cada lugar tem um uniforme diferente. É aqui que chega então? Aqui que chega. Então aquele mel que a gente colheu lá no apiário, veio para Campinas e são depositados nessas latas, armazenados até a utilização. Está tudo cheio? Tudo cheio. Ele fica meio, parece açúcar, né? A maioria, talvez todos os meis venham a cristalizar. A cristalização está diretamente relacionada com os açúcares que tem aqui dentro. Então o mel basicamente é formado de glicose e frutose. Mas isso é um problema? Não, isso não é um problema. Isso é uma condição natural do produto e o aquecimento dele em banho-maria a 35, 40 graus acaba resolvendo e se traz o mel novamente à condição fluida. Tá, a gente pode abrir um para ver como que é? Pode. Nossa, o cheiro é muito bom. Uma outra característica interessante também são as cores. Cada uma das floradas vai apresentar uma coloração específica de mel. Ah, eu estou vendo aqui que tem laranjeira, eucalipto, tem alguns nomes em latim, que é o nome científico da planta, né? Vamos abrir um de laranjeira, até desse pó uva eles vão pegar para a gente ali e a gente vai comparar as cores. O néctar acaba gerando cores distintas e paladares distintos. Então esse aqui é um mel de florada silvestre. Esse já dá para verificar a diferença de tonalidade. Quase. Nossa. Esse aqui agora parece preto, né? É, se a gente for comparar os dois. Esse é laranjeira e esse é da floresta. Silvestre. São várias flores diferentes. Então a gente chama esse daqui de uma cultura monofloral e esse polifloral. Várias flores diferentes. E o sabor vai ser diferente também. O sabor diferente. Daqui ele vai, no caso do mel estar cristalizado, ele vai para o setor de manipulação, onde é feita a descristalização. Aqui você tem uns em banho-maria já. Sim, então esse daqui é um tanque. Ah, mas está morninho aqui. Esse aqui é um tanque de banho, um tanque grande para banho-maria. É um tanque onde é realizada a descristalização dos baldes de mel. E esse mel após descristalizado, por meio de uma bomba, ele é enviado para tanques para decantação. Onde ele vai ficar decantando no mínimo por 24 horas. Isso é para tirar qualquer impureza que possa ter sobrado naquela... O filtro. A gente fez aquela primeira filtragem que traz o mel bruto para cá. Aí ele pode cristalizar. Nós vamos descristalizá-lo nesse ambiente e com uma nova filtragem, aí com um filtro bem mais fino. Ah, você tem um filtro aí dentro desse negócio, então. Ah, ele já sai daí... Já sai daqui filtrado. Clarinho, clarinho. Filtrado. A decantação tem um dos motivos. É o mel assentar. E ele tem um pouco de oxigênio no meio dele. E essa decantação vai expulsar o oxigênio para a superfície e fazer um envase mais tranquilo. Vamos ligar o filtro aqui, então, para ver. Olha que legal, cara. Ele está passando pelo filtro. Olha o duto de mel aqui. Estou vendo que a filtrada é nervosa, né? Ele, teoricamente, desse ponto, ele está indo para a decantação. Mas é uma quantidade muito pequena. Após a filtragem, ele vem para os tanques de decantação e depois é feito o envase. Aquele ali já não tem oxigênio nenhum mais. Não, já está decantado. Ele está limpinho. Já está limpinho, está filtrado e pronto para o consumo final. A máquina já está toda programada para parar na hora certa. Para meio quilo. Ali é uma balança que funciona junto? Sim. É uma balança. Ela está calibrada nesse momento para meio quilo de mel. E depois vai para a selagem final. Tá. E tem um sensor que diz que está colocando o próximo vidro. Aqui quem tem curiosidade para saber como é feita a cobrinha de mel. Então ele é envasado da mesma forma. O mel foi decantado. De lá ele é encaminhado para esses tanques que a gente tem aqui embaixo. E é feito na medida. E é um ferro quente que desce ali para selar. Um ferro quente que vai selando mel a mel. E ali eu percebi que tem uma torneira de mel. Uma torneira de mel. Se o cara gostar muito ele já coloca a boca na alí e fica... E vai direto. E já chama. Mas tem própolis isso aqui, né? Tem própolis. Tem própolis, tem guaco e tem agrion. O que é própolis? Isso é um outro produto das abelhas. É um produto retirado de bálsamos e resinas de árvore. Onde a abelha traz para dentro da colmeia. E a finalidade básica é selar alguns pontos e higienizar a colmeia. E na média mundial a gente consome bastante? O Brasil é um bom consumidor de mel? Não, nós estamos muito, muito abaixo da média mundial. Apesar do Brasil produzir 40 mil toneladas de mel. Boa parte dele, 25 mil toneladas é para exportação. Ficando 15 mil toneladas para o Brasil. Dando uma média por brasileiro de 60 gramas. Contra médias da Europa de acima de 1 quilo. 1 quilo? 1 quilo per cá. Nossa, tá. E quais são os países que são viciadões em mel? Suíça, Alemanha, nos Estados Unidos. São grandes consumidores de mel. Melhor e mais saudável que o açúcar, que consumia sacarose. Os países já entenderam isso, o Brasil ainda não. A Argentina aqui do lado consome 240 gramas per capita. Contra os nossos 60, 65 gramas. A gente está bem aquém ainda de ser educado na questão de consumir mel como um alimento. E não como um medicamento, como a maioria dos brasileiros pensam. É, eu vou confessar que eu só como mel quando estou com tosse. Não é uma coisa que faz parte do dia a dia. Coloca no seu café, coloca no seu chá. Obrigado, Alemanha. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto